Música Um dos melhores carnavais do Brasil O Piauí veio pra cá, o Ceará veio pra cá, o Pará veio pra cá Tá entupida a cidade, cheio de gente, hotéis, restaurantes, todo mundo ganha dinheiro Todo mundo alegre, feliz, isso faz bem pra todo mundo E o Mais Vida tá aí também pra proporcionar emprego É felicidade, é alegria, vamos curtir Bom carnaval a todos Graças a Deus Agora o carnaval aqui de São Luís tá top, cara A gente pediu um governador e veio um pai Uma energia surreal, todo mundo brincando, pulando, e é isso que a gente quer É isso que nós queremos, trabalhar pra gerar emprego e renda E trazer entretenimento valorizando a nossa cultura que é muito forte Música 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 Música